Olá, meu nome é João Lucas e tenho 16 anos. E o meu é Ana Luíza e tenho 11 anos. E hoje vamos falar um pouco sobre a semelhança entre o ser humano e o computador. Você já parou para pensar no quanto somos semelhantes aos computadores e o quanto eles desempenham funções realizadas por nós? Pois bem, o computador foi criado à imagem do ser humano. Por exemplo, existem pessoas altas e baixas. Uns são mais cheinhos e outros mais magrinhos, de diferentes cores. Do mesmo modo, existem computadores de diferentes tamanhos, diferentes cores e diferentes formas. Já o corpo humano é formado por várias partes. Órgãos, tecidos, ossos e o computador também. No caso do esqueleto, por exemplo, dá suporte a todo o corpo. Por isso, precisamos nos alimentar para ter energia durante todo o dia. E é isso feito pela boca, que serve tanto para isso, quanto para falar e emitir outros sons. E o coração, por sua vez, bombeia o sangue para todo o corpo. E o cérebro nos faz pensar e nos traz lembranças. Já a pele nos protege contra as agressões do meio ambiente. Com os ouvidos, podemos ouvir os sons à nossa volta. Com as mãos, tocamos e agarramos as coisas. Escrevemos e abraçamos quem gostamos. Assim como nós, o computador também possui essas características. Vejamos. Nós temos um corpo no qual podemos tocar e através do qual conseguimos sentir um da nossa volta. Os computadores também têm, além de possuir peças físicas nas quais podemos tocar. E a gente tem como exemplo a placa-mãe, que faz papel de esqueleto onde todos os outros componentes se ligam. Já o estabilizador pode desempenhar tanto a função do coração, como também ser nossa fonte de alimentação, pois ele que fornece a energia elétrica que o computador precisa para funcionar. O CPU é o nosso cérebro, onde se encontra o processador, o que é responsável por controlar todas as outras partes do computador. A caixa da CPU funciona como a pele do computador, pois protege-o da umidade, poeira, etc. As caixinhas de som são os nossos ouvidos, pois através delas que escutamos os sons emitidos pelo computador. Com o teclado podemos escrever e com o mouse podemos agarrar e mexer, como se fossem as nossas mãos. E não podemos esquecer dos fios que conectam todo o computador e que se assemelham com as nossas veias e artérias. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. E até a próxima! Tchau, 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 tchau!